Música Derrama o teu amor sobre todos nós para que nesta última parte do nosso aprofundamento possamos descobrir a vossa licença Vamos nos sentar um pouquinho, por favor? Vamos começar a nos deixar guiado com uma música que vai começar agora a tocar Te convido para que você Se quiseres deixar os seus olhos, os beijos, sem nada Fique do melhor jeito possível Tire a sua bolsa das pernas Tire os seus cadernos Vamos fazer uma experiência nesta manhã Belíssima Algumas pessoas perceberam que Alguns títulos da programação foram alterados Para chegarmos a este trabalho desta manhã Então, eu quero que cada um e cada uma Mais do que um acadêmico ou uma acadêmica Se tornem ouvinte da Palavra de Deus Um dia de manhã, bem de manhã Ainda não tinha saído o sol Jesus Encontrava-se em um templo De repente, os parceiros Um grupo de homens da cultura judaica Apareceram no templo Com uma mulher Que tinha sido sorprendida Em fragante Uma ferida para a castidade judaica E para a castidade cristã O que estavam fazendo estes homens Atrás de esta mulher? Por que foram procurar A onde ela se encontrava? Eles não foram para levar A misericórdia para a arena Eles foram para onde ela estava Para descobrirla Para descobrirla públicamente Como adúltera Como salia esta mulher do leito No qual ela se encontrava? Se foi sorprendida No tempo Talvez saiu-se nua Talvez nua Totalmente destenteada Envergonhada E foi jogada No chão do templo E para colocar Jesus A prova Estes homens infames Estes homens Como muitos de nós Dos que estamos aqui Neste aprofundamento Pessoas que temos o costume De colocar o dedo na chaga Dos outros Por que você é assim? Muitos de nós Com uma carência profunda De uma sexualidade Serena Tranquilha Às vezes Olhamos muito mais Para a sexualidade Dos outros Somos membros do clero Somos membros Das comunidades de vida Vivemos enfiados Na igreja Mas não fazemos nada Para curar As feridas sexuais Das pessoas Que estão perto de nós Ali estava Jesus Jogaram a mulher Na sua frente E lhe perguntaram Mesmo Moisés Mandou na lei Que uma mulher Como esta Fosse apedrejada Ela não tem direitos Ela os perdiu todos Ela os perdiu todos Escritas por Jesus Quem de vocês Não tiver culpa Nenhuma Que atire A primeira pedra E a começar Pelos mais velhos Um a um Foi indo embora Jesus Jesus continuou Ali escrevendo Até chegar E ficarem Sozinhos Ele E a mulher E Jesus Le faz a pergunta Mais velha De todas Mulher Onde estão? E ela Tremelosa Sem dúvida Respondeu Ninguém E vem A belíssima Conclusão Uma conclusão Que já tinha sido Proclamada No Eternoia Que já tinha sido Proclamada No Êxodo Eu também Mantenho com ele Vale a paz E nada De mais Para os que estão Voltando Para as suas casas E para os que Ficarem por aqui Voltemos em paz Com as nossas Peridas Sexuais Jamais Peridos Agora Em paz Em paz Cadê-nos? Eu não entendo Um Deus Assim Tão louco De amor Com mim Tão abenço Sou tão fraco Porque ele me escolheu E para confundir os fortes Gravou o meu nome E Deus Eu não entendo Eu não entendo Eu não entendo E eu não entendo Ele me escolheu E para todos que amor Gravou o meu nome em sua mão Deus, você me levantou o chão Enquanto a multidão jurava pernas Deus, você me perdoou E Deus, amor, eu não me esqueço Eu não entendo um Deus assim Eu não entendo um Deus assim Eu não entendo um Deus assim Eu não mereço Sou tão fraco Porque Ele me escolheu E para confundir os fortes Gravou o meu nome em sua mão Eu não entendo um Deus assim Eu não entendo um Deus assim Em sua mão Deus, você me levantou do chão Enquanto a multidão chorava pernas Deus, você me perdoou E Deus, amor, eu não me esqueço Imagina você a alegria profunda De um marido perdoado pelas suas infidelidades De uma esposa perdoada pelas suas infidelidades De um leigo consagrado De um leigo consagrado Imagina você voltando hoje perdoado de todas as feridas que a carne nos causou Foi a belíssima expressão Paulina Na segunda leitura Afortunadamente Nós não somos devedores da carne Por isso não podemos nos esquecer jamais Que o Senhor faz em nós A sua obra Não esqueça nunca um Deus assim Um Deus que é capaz De transformar O nosso pecado contra a castidade Numa experiência salvífica Por isso Nós nos louvamos E nos agradecemos Senhor Jesus Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Amém, no princípio e a glória e sempre Amém Bom dia Bom dia Como está a sua sexualidade? Bem Ui que bem mais frio Bem ou não? Sim Diquem todos de pé Vamos fazer uma dança sexual Se chama a dança do chuchuá Como se chama? Chuchuá Dança do chuchuá Como se chama? Dança do chuchuá Vamos assim Chuchuá, chuchuá É uma dança bem legal Chuchuá, chuchuá É uma dança bem legal Agora moda o corpo um pouquinho Chuchuá, chuchuá É uma dança bem legal Chuchuá, chuchuá É uma dança bem legal Eu vou fazer primeiro e depois vocês vão fazer, tá? É uma dança bem legal É uma dança bem legal É uma dança bem legal Chuchuá, chuchuá Chuchuá, chuchuá É uma dança bem legal Chuchuá, chuchuá É uma dança bem legal Chuchuá, chuchuá Chuchuá, chuchuá É uma dança bem legal Chuchuá, chuchuá É uma dança bem legal Chuchuá, chuchuá É uma dança bem legal E tem que falar Mãos para frente Mais para frente Cotovelho para trás Mais para trás Tchuchua, tchuchua É uma dança bem legal Tchuchua, tchuchua É uma dança bem legal Mãos para frente Mais para frente Cotovelho para trás Mais para trás Bem juntinho Bem juntinho Joelho dobrado Mais dobrado Tchuchua, tchuchua É uma dança bem legal Tchuchua, tchuchua É uma dança bem legal Mãos para frente Mais para frente Cotovelho para trás Mais para trás Bem juntinho Bem juntinho Bem juntinho Bem juntinho Joelho dobrado Mais dobrado Mais dobrado Muda para cima Tchuchua, tchuchua É uma dança bem legal Todos Tchuchua, é uma dança bem legal Mãos para frente Mais para frente Cotovelho para trás Mais para trás Bem juntinho Bem juntinho Bem juntinho Bem juntinho Bem juntinho Joelho dobrado Bem dobrado Mais dobrado Mais dobrado Muda para cima 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 Mexendo Tchuchua, tchuchua Tchuchua É uma dança bem legal Tchuchua Tchuchua Mãos para frente Mais para frente Mãos para frente Mãos para frente Mãos para trás Mãos para frente Menino Nont Jr 2 Mãos para frente Tá no meio É uma dança bem legal Chuchua, chuchua É uma dança bem legal Agora entendi porque a sexualidade está cresce, viu? Teve gente que não se moveu duro Não se moveu, que tristeza duro Mas não se quis mover do lugar O que seria de nós ser o corpo? O que seria de nós ser o corpo? Ontem falaram na primeira Na primeira parte do aprofundamento O do da sexualidade Depois rompendo os preconceitos dos conflitos da homossexualidade Que é um grande tema Um grande assunto do nosso aprofundamento Depois a castidade O valor da castidade cristã E depois a interação Dessa castidade na nossa vida Através, depois do final De tantas perguntas tão boas Hoje A pessoa homossexual A igreja católica Ante a homossexualidade As ênfases E os deslocamentos E posições Que existem ao longo do tempo O objetivo principal Dessa minha colocação Não é aquele de aprofundar Exclusivamente No tema É aquele de dar Algumas luces Para que todos os que estamos aqui Entendamos O que é que pensa a igreja católica Das pessoas homossexuais Como entender A proposta da castidade Das pessoas homossexuais E se vocês me permitem Eu já gostaria Se for possível Num futuro Quem sabe Se vocês concordam Proponermos Um aprofundamento Exclusivo Sobre o tema Homossexualidade Concordariam Sim Não ouviu Sim ou não Sim Também não Existe Existe entre os psicólogos Que estudam a religião Os psicólogos que fazem Estudo do fenômeno religioso Um desconhecimento Bastante generalizado A respeito Do que a igreja católica Diz oficialmente Sobre a ética sexual Da homossexualidade Psicólogos 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 Pais de família Professores O povo em geral Eu daria o que não tenho Para falar a esses 5 mil jovens Qual é a posição oficial da igreja Qual é a antropologia Que a igreja tem Por que? Porque nós temos um problema muito sério Os nossos veículos de comunicação Não chegam até as massas Vou fazer uma pergunta E quero que me digam a verdade Verdadeira Levante a mão Quantos daqui Já leram os documentos Do concílio Vaticano II? Obrigado pela honestidade Quase ninguém Quem já leu a encíclica A familiares consórcio Que em português se traduz O evangelho A missão da família No mundo de hoje Obrigado Quem já leu a amores letizia A alegria do amor Já aumentou Então Parece ser Que a linguagem da igreja Não chega a todos E neste tema da homossexualidade Muitas pessoas Ainda pensam Ainda pensam Que a igreja Chama o homossexualismo E a homossexualidade De doença Ou como 100 anos atrás Se falava De um crime Pessível Em latim Do pior De todos os crimes Isso Tem nos impedido A aproximação Das pessoas homossexuais Ao longo destes 20 anos De pesquisa Todos os homossexuais Homens e mulheres Com os quais Eu tenho aqui Um contato Uma aproximação Uma possibilidade De evangelização Todos chegam Hermeticamente fechados A igreja Me rejeita A igreja Não me quer A igreja Me condenou Tudo isto Por causa Desses veículos De comunicação Que não contribuem Infelizmente A eficácia De apresentar Qual é A verdadeira posição A verdadeira postura Em primeiro lugar A igreja chamou Desde 1975 Com um documento específico Da ética da sexualidade Chamou aos homossexuais De pessoas Depois Em 1986 A igreja chamou Aos homossexuais De pessoas Com direito A participar E receber O anúncio De Cristo Jesus Assumindo A castidade E vivendo O seu drama De homossexualidade Em 1992 A igreja lançou De novo Um documento Para descobrir Quais seriam As pistas De ação Que nós poderíamos Trabalhar Com as pessoas Homossexuais Dentro da igreja A nível Pastoral Em 1998 Em 1998 Fez um documento Preciosíssimo As famílias Com membros Dentro da família Que vivem O drama Da homossexualidade Em 2008 Em 2008 Fez um documento Esplendoroso Sobre o sentido Do matrimônio E por que os católicos Não chamamos De as pessoas Inseridas Inseridas Dentro da comunidade Eclesial Devem em primeiro lugar Ser ouvida Ouvir Não significa aprovar Ouvir Não significa Concordar Ouvir Não significa Unificar critérios Ouvir Ouvir Significa Iniciar Um processo De diálogo E esse diálogo Que ao longo Desses 20 anos Do meu trabalho Eu tenho tentado Estabelecer Com as pessoas Homossexuais Ou com famílias Que dentro Da sua realidade Familiar Tem pessoas Homossexuais O diálogo Tem que ser aberto Não é fácil Para um pai Não é fácil Para uma mãe Não é fácil Para um irmão Não é fácil Para uma família Ouvir A um dos seus membros Dizer Eu optei Por levar Uma vida homossexual Mas já Esse passo É um passo Inicial Para iniciar Um diálogo Evangelizador A ideia Já tem sido Muito Mas Muito Clara Ao afirmar São Pessoas 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 Eu insisto Neste termo Por uma razão Porque Eu sinto Como professor De bioética Que o termo Pessoa Está desaparecendo Da face Da terra Eu sinto Cada vez mais Que as pessoas Estamos ficando Acoadas Não estamos Mais ocupando O papel Que nos corresponde E começamos A fugir Com uma facilidade Impressionante Um rapaz Me perguntou Outro dia Padre Rafael O que que eu posso Fazer Para ser ouvido Na minha casa Ninguém Quer me ouvir Eu gostaria De estabelecer Um diálogo Com meus pais Com meus irmãos Mas não estou Sendo ouvido Quando um rapaz De 16 anos Vem procurar O nome de 46 Para lhe dizer Me deram uma luz Para estabelecer Um diálogo Significa Que já está No ponto Mais difícil Do relacionamento Familiar Aqui está Para mim Na mesma realidade E no mesmo patamar A igreja Nunca tem estabelecido Nenhuma atitude homofóbica Jamais Se numa época Se numa situação Se numa circunstância Houve algum pronunciamento Que não foi suficientemente Entendido Toma a mesma atitude De João Paulo II Perdão Em nome de igreja Porque a igreja Jamais Jamais Se colocou Contra as pessoas Homossexuais Como nós vimos ontem Claro e abertamente Os atos homossexuais Em si mesmos São uma grave ofensa Contra a castidade Mas em nenhum momento Se está dirigindo Exclusivamente As pessoas homossexuais Em segundo lugar Quando você Faz uma leitura De todos os posicionamentos Eclesiais Você percebe Uma realidade A igreja Está preocupada A igreja Se preocupa E agora No amorescer Do século XXI Estamos ainda Mais preocupados Todos os cristãos Todos os católicos A primeira A igreja está Atenta Ao que dizem as ciências Então Faz 20 anos Vem trabalhando Em cima das 5 teorias E as 5 teorias E as 5 teorias Todas as 5 São válidas Precisaria de um aprofundamento Para estudar Essas 5 teorias A igreja A igreja sempre quer ouvir Nós não estamos mais No século de Galileio Nós não estamos mais No século de 70 É quadrada É plano É triangular Hoje nós temos ciências Fantásticas A psicologia A sociologia A neurologia A neuropsiquiatria E a igreja E a igreja vai acompanhando Todos aqueles avanços E ouve com atenção Depois Todos nós temos que ser conscientes Que tratar o tema do homossexualismo E da homossexualismo E da homossexualidade Não é fácil Não é um tema Que se trata com facilidade Eu não estou parado aqui Tranquilamente Estou repetindo Que encontrei um artigo O que estou tentando transmitir Para vocês Tem sido produto De anos inteiros Amadurecendo um fato Tentando descobrir Como é a experiência Das pessoas homossexuais Que querem viver a sua fé Como? Por isso A qualquer um A qualquer casal A qualquer família A qualquer presbítero Que sou homossexual ou não Quando você se aproxima A tocar Na sua sexualidade Você tem que fazer Com muita Com muita reverência Eu não fiz Este aprofundamento Aqui como se fossem palestras Para mim O que tem acontecido Desde ontem Aqui falei para a Fabiana Tem sido um presente de Deus Na minha vida Se na sua não tem sido Deus vai lá responder Mas na minha Muitas coisas As identidades Claricinas Em terceiro lugar Que significa Fé E homossexualidade? Como você pode dizer Para uma pessoa Homossexual Que na tradição cristã Na experiência Da cristianidade Essa realidade Tem que ser vivida Agora sim Dentro da cristidade Quando um homossexual Se encontra Com Jesus Eu tenho testemunhos Belíssimos De pessoas Que depois de uma Direção espiritual Encontram Uma resposta Única A partir deste momento Em nome de Jesus Em nome de Jesus Decido Viver a castidade Por ele Essa pessoa É nova É como A sabalitana Sabe feliz A anunciada A boa nova Feliz Feliz Tem uma avenida Londrina Que chama-se Avenida A Avenida Da Prostituição Quando iniciei Este trabalho Da Teologia Morava No seminário Propedêntico Que fica Do outro lado Da avenida E comecei A fazer amigos Dos travestis E dos homossexuais Prostitutos Então Alguns deles Moravam No bairro Onde ficava O seminário Um dia Eu fui Caminhar E encontrei um deles E acho que estava Procurando o programa Então Disse para ele Você quer ver Seu verso Como é que é? Sabe o que é o verso? Claro Eu fui coloinha Na igreja Na minha cidade E lhe fiz uma pergunta Que mudou Para sempre A relação dele Comigo E eu com ele E hoje É a maior alegria Que eu encontro Quando vejo Essa pessoa Posso me perguntar Com esses seus homens? Eu não me lembro Eu não me lembro Do meu nome Já faz muito tempo Que me chamam Com o nome De ninguém Isso para mim Foi Foi o melhor Presente de Deus Na minha vida Presbiteral E de professor De andar Sessão Quando uma pessoa Sabe Que pode Recomeçar Não me lembrar Não me lembrar Se do nome Deve ser O pior Nesta vida Você pode Até esquecer De onde você Vê Mas não me lembrar Se do seu nome Hoje Essa pessoa Trabalha Estuda E luta Para ser Uma pessoa Diga E o ministro De todo Na igreja Uma pessoa Que se crismou E que vive Agora a sua Mas comunidade Às vezes Desejando Voltar Para a rua Mas querendo Ser Homem Na virtude Da experiência Por último Numa sociedade Como esta Onde a Permissividade Sexual Tomou Conta Porque Hoje Tudo É permitido Sexualmente Tudo Eu as vezes Me pergunto Se verdadeiramente Nós estamos Vivendo Na Terra Ou em Júpiter A nível Sexual Tudo É permitido Já foi mais A leitura Da corporeidade Se é masculina Ou é feminina No meu livro Editado Por esta casa E agora vai ser editado Na Colômbia Por uma editorial Chamada Planeta Esse livro Me tem trazido Certos conflitos Mas é um livro Que mais problemas Dá aos leitores Na ideologia De gênero Apareceu Uma expressão Nos anos 80 Unicex Lembra? Lembra Não lembra Sim Sim Beleza Então Vinha Sapato Unicex Não Você podia Comprar e vender Sapato Unicex Você irá No salão De beleza Unicex E tem homem Que utiliza Calçadinho Unicex E outras Cossitas Unicex O termo Unicex Veio pra ficar O termo Crecer Porque assim Você sabe O que vai escolher Esses quatro dimensões Me levaram a descobrir Que não é nada fácil E que temos uma urgência Inmediata 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 Estamos diante De uma Insegurança E estamos diante De uma Andivalência De uma Que? Andivalência E de uma Insegurança Não sabemos Quem amizou A homossexual Nós não sabemos Nós temos Muitos Vários Nós temos Um conteúdo Antropológico Belíssimo Nós temos Uma oferta Mas nós Estamos Inseguros Diante De uma Andivalência Única Tem pessoas Homossexuais Que nunca Demonstran E nunca Demonstrarão Que são homossexuais Como é fácil Tem homens Que estão acompanhando Que casados Durante um bom tempo Decidem agora Ter namorado E chutar A mulher dos filhos Tem mulheres Casadas Que chutar A marido dos filhos E agora Tem uma relação De namoro Com uma outra mulher A ambivalência É o que Rafael Solano Mais me preocupa A ambivalência Distorciona A imagem Da homossexualidade Hoje É muito Gelatinosa E frente a isso Eu até hoje Não tenho Nenhuma resposta Que possa Ser diferente A aquela Que o magistério Da igreja Nos oferece A pessoa Homossexual Precisa Ser ouvida Sempre e quando Ela Quera ser Ouvida Terceiro O ponto Mais crítico De todos Eu penso Que é O ponto Mais difícil De enfrentar Hoje É A cultura Gay Porque a cultura Gay É uma cultura Que vence Tranquilamente Situando Dentro de toda A realidade O beijo Gay O beijo Gay Porque Bogotá Hoje É uma Sensação 14 ou 15 de junho No centro de Bogotá Como no centro De São Francisco Como no centro De Los Angeles Então O movimento Gay Decidiu Se parar Na rua Fazer festa Mesmo dia O beijo Gay Mas não Todos Que se estavam Beijando Não São Gay Foram Andar Só para Que tirassem Uma fotografia Ou para tirar sarro Muitos foram Para experimentar Mas não São gays Um rapaz Da universidade De um dos cursos Que eu dava Me dizia Padre A parada gay É demais Eu sempre vou Em São Paulo Porque conheço Gente muito louca Muito funki Então A parada gay Tem funks Tem loucos Tem gays Tem loucas Tem homossexuais Tem travestis Tem tudo E tem famílias Que levam os filhos Dos hombros E admiram A parada gay Impressionante Impressionante A primeira parada gay Que eu vi de longe Foi a parada gay Em Montreal Foi muito especial Eu celebrava Numa missa Ou uma missa Dominical Na paródia Nossa Senhora de Lundes Na estação Do metro Perrinca No Montreal Estava indo Do Brasil Nem conhecia A bandeira A bandeira Que era colorida Terminou a missa E as ruas Estavam totalmente Fechadas Eu sentei A pé Pegava o ônibus Para não ter Entrar de novo Pelo metrô Quando eu vi Vi as bandeiras E perguntei O que é Ah Se é alguém Parei Ah Quando eu cheguei No refeitório Um dos padres Ele diz Eu vi você na TV Como que você Vem na TV Era só um pouco Para tirar sarro Ele diz Sabe quem Levava A primeira bandega Na parada Neste ano Em Montreal Não sei Um colombiano Foi muito divertido Esse dia A cultura gay Para mim Neste momento Eu não tenho Bases Nem filosóficas Nem muito menos Antropológicas Para dizer O que é A cultura gay E hoje O problema Que eu vivo Como professor Universitário É este Não estou dizendo Como pátano Como pastor Não estou dizendo Como professor De teologia rural Estou dizendo Como professor De bioética Numa universidade Duas moças As duas Uma sentada Nas pernas Da outra Se acariciando Se beijando E começa a aula Se destreve Se senta Assistam a aula E depois saem De mãos dadas A tomar Uma estirra Ou a comer A água E uma toca É isso Que eu não estou Tocando mais E depois Vejo Uma delas Com um menino De mãos dadas Abraçados Na praça central Da universidade Então eu Fico mais perdido E alguém Me disse um dia É que eu sou Simpatizante Aí O meu estudo Ficou no chão Porque não sei Onde acumular Os simpatizantes Das 37 Denominações Sexuais Hoje Aprovadas No Brasil Das 37 Eu não sei Onde colocar Os simpatizantes Dentro de Essa cultura Que Segundo ponto Camiso primeiro Em cinco pontos Segundo ponto A nova percepção Deste problema Está levando A toda Igreja Católica A reavaliar A sua postura Teológica Que postura Devemos Adotar Hoje Nós Em relação A homossexualidade E ante os homossexuais Primeiro O processo Está Longe Muito longe De chegar A resultados Conclusivos Muito mais Ainda No Brasil Porque os homossexuais Têm uma Augeriza Terrível Frente A acusado Por um padre Então Isso causa Uma ferida Três Vezes Maior E essa Realidade É aquela Que me está Levando a procurar Uma nova referência Uma nova referência Com a graça De Deus Daqui a um ano Se Deus quiser Já estará pronto Esse livro Eu estou Muito mais Para os Estados Unidos Do coração Perguntei Perguntei Em um certo A vale A vale Zero Uma das mais Mais difíceis De Estabelecer De novo Uma comunhão Com a comunidade Cristiana Não volto Uma parodia Porque dá Para todos Os homossexuais Não é assim Tudo por causa Dessa Ambivalência O que eu tenho tentado Fazer Três Ler o conjunto De todos Os pronunciamentos E tentar Colocá-los Na consciência Moral Das pessoas Então O primeiro passo Que eu tentei dar Foi uma proposta Cultural Cultural Estou tentando Em 22 anos Que faz Que cheguei No Brasil Estou tentando Conhecer A cultura Brasileira Antes de você Dizer Esse menino É assim Porque em casa É assim Essa teoria Já não vale Viu? É uma teoria Que perdeu Todos os créditos E para os pais Que estão presentes Aqui Tirem Seu peso Tirem Seu peso Vocês não São responsáveis Da opção Sexual Do seu filho Ou da sua filha Nós temos Que dar Uma resposta Dentro do Ambiente Cultural Por que tantos Jovens Por que tantos Rapaces Rapazes e moças Estão assumindo Estão assumindo Uma natureza Que não é própria Deles Por que tantos Rapazes e moças Estão ocupando Um espaço Dentro da homossexualidade Um pouco Ilógica Sem razão De ser E a única Resposta Que você escuta É Eu nasci Assim Mentira Tenho que discordar Com você O síndrome Gabriela Não existe Não existe Na sexualidade Nasci Assim Sou Assim Falo Assim Vou Morrer Assim Gabriela Não Esse síndrome Não existe Biologicamente Está comprovado Pela ciência Que não Há um cronosomo Que aporte Raízes genéricas Você nasce Homem Ou você nasce Em unir E essa Realidade Não cria Alternatividades Sexuais Viu? Não cria Até hoje Não entendimos Meus diálogos Com os Cosmos Sexuais Quem pode Ocupar O papel Femenino E quem pode Ocupar O papel Masculino Nenhum Casal Homossexuais Me diz Que tu Ocupa Porque Nenhum De eles Saque Não Existen Alternativas Para o Homem Ser Mulher E não Existen Alternativas Para Uma Mulher Ser Homem Este Ponto É Básico Básico O que Vão Dizer Aqui Incomoda A um Grande Gueto O Gueto Comercial Tem pessoas Que odeian Por isso Não tem O Gueto Comercial Que promove A cultura gay E as Relações Homossexuais Os Donos do Barzinho Que colocam A bandera E Dicen Aqui Podem Fazer Tudo Vocês Estão Na Sua Casa Nós Sim Compreendemos Vocês Então Restaurante Gay Sala De Bereza Gay Taralilara Taralilara Porque Nós Sim Nos Compreendemos Esse Gueto Comercial Da Avenida Paulista Por exemplo O Vocês Como Vocês Podem Sermos O Estado Para Encerrar A Relativa Abertura Que Hoje Além Dos Documentos Existentes Além Das Propostas Que A Igreja Traz Exige Da Nossa Parte Uma Disposição Maior De Abrir Nos A Esta Situação Não Podemos Simplesmente Ficar Com Respostas Nem Tradicionalistas Nem De Avançada Nem De Direita Ou De Esquerda Temos Que Ir A Encontrar Respostas Compatíveis Em Primeiro Lugar Com A Palavra De Deus Em Segundo Lugar Com O Magisterio Da Igreja Em Tercero Lugar Com As Ciências E Em Quarto Lugar Com As Prórias Pessoas Por Isso Acredito Insisto Mais Uma Vez Em Que O Que Nós Devemos Resgatar Em Nossa Vida É A Dignidade De Pessoas Quando A Nossa Sexualidade Está Perida E E E Nós Não Resgatamos Essa Dignidade Perdemos O Foco Perdemos O Horizonte Temos Que Resgatar Essa Dignidade E Trazendo Essa Dignidade De volta Nós Teríamos Um Caminho A Ser Realizado Como Cristãos A Posição Não É Unánime Muitas Pessoas Não Aceitam Esta Aproximação Eu Penso Que É Um Caminho Antropológico E A Verdadeira Experiência De Comunhão Eclesial Irmos Ao Encontro Ouvirmos E Estendermos Pontes E Essas Pontes Vão Nos Trazer Uma Ação Pastoral Imediata Foi Muito Bom Que Foi Dito Hoje Aqui Pelo Padre Fernando No Final Da Celebração Durante A Sua Reflexão Algumas Pessoas Pensam Que Dizendo Tudo É Permitido Viva Assim A Pessoa Já Fica Saada Tranquila E Nova Não Outros Optam Por Um Rigorismo Impressionante Uma Expressão Tão Terrible Toma Vergonha Na Cara Pelo Amor De Deus Nós Temos Que Estabelecer Um Bom Aponte E Atrás Dessa Ponte Indicar O Caminho Só Temos Um Caminho A Proclamar Cristo Ele Libertador Das Nossas Ofressões Entrando Aqui Entraremos Em Comunhão Com Aquilo Que Eu Falei Ontem Quando Iniciamos O Aprofundamento Uma Sexualidade Vivida Em Liberdade Vivida Em Equilíbrio Nos Leva A Uma Plena Autorealização Este É O Verdadeiro Sentido Da Evangelização Da Sexualidade Obrigado Para A 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 Canção Nova Play Assine Já